Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Nacional. Começa agora o programa do candidato ao Senado, Roberto Paulino. Eu sei que está todo mundo indignado com a política. Não é para menos. Enquanto o dinheiro público some pelo ralo da corrupção e da incompetência, nosso povo está sofrendo em fila de hospital. Milhares de famílias enfrentam o pesadelo da violência e do desemprego. Se sobra dinheiro para desmandos e trapaças, falta para educação de qualidade. Para a segurança que não chega, para a água tratada que não tem. Eu sei que a coisa está feia, mas a política ainda é o único caminho para melhorar a vida das pessoas. Gente errada tem em todo lugar, mas em toda minha vida sempre procurei fazer o melhor. Escolher e fazer o que é certo e o que é correto. Seguir o caminho da ética e da honestidade. Mais do que nunca, a Paraíba precisa de um senador, um ficha língua. Um senador sem vaidades e sem interesses. Um senador com novas ideias para representar o povo com decência e acabar de vez com a corrupção. Sou professor Nelson Júnior, candidato a senador para que você não tenha que votar em golpistas. Pela democracia e nenhum direito a menos, vote professor Nelson Júnior 500, seu senador. Você pode até não perceber, mas todo mundo faz o ver. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou veneziano, sou candidato a senador, atendendo ao convite feito pelo governador Ricardo Coutinho. O país vive um momento de antagonismos e o papel do senador passa a ser ainda mais importante. Nesse momento, precisamos de uma nova política que trabalhe com coerência, com equilíbrio e espírito público para fazer a sintonia do Senado com os desejos da população. Nós temos experiência para fazer essa moderação e firmeza para apresentar novas ideias. Esta é a hora de comparar o discurso e principalmente as atitudes. Este é apenas o começo e eu lhes convido a caminhar conosco. Verdades Propostas Derrubar a emenda que limita o teto de gastos da saúde e educação Alavancar mais recursos para ampliação do programa Restaurantes Populares e para o programa Cidade Madura Eu voto 400, tô do lado certo Do lado de quem trabalha pro paraibano Eu tô do lado, ver o coração tá perto O lado verde, vitória, o verde veneziano Veneziano 400, um senador de verdade Luiz é Lula, Lula é Luiz Luiz Couto sempre trabalhou ao lado do presidente Lula para viabilizar o projeto de transposição das águas do São Francisco para Paraíba Até que enfim a água chegue em Monteiro A grande consagração O povo tá aqui pra dizer muito obrigado Lula, muito obrigado Ricardo E que essa água possa lavar a nossa alma e levar a alma pra todo o povo da Paraíba E tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto Sou filho de agricultores pobres e honrados E sei da importância da agricultura familiar e da água no semiárido Por isso, junto com Lula, trouxemos a água do São Francisco para Paraíba Tenho muito orgulho na minha história de defesa dos direitos humanos E no enfrentamento da violência contra as mulheres, idosos, crianças, jovens, negros, comunidade LGBT e pessoas com deficiência Você se lembra como a vida era melhor do tempo de Lula? Por isso convido você para lutarmos juntos pelo retorno do tempo em que havia comida na mesa, trabalho, saúde e educação de qualidade Luiz Couto, senador 134 Sempre tive sonho de ser professora E aí me vi fazendo pedagogia, amei meu curso, fiz com muita paixão Terminei o curso, fui ensinar Política, ela tem muito a ver com a vida de um professor, né? De um educador, eu vejo assim É uma pessoa que tá ali influenciando Podendo fazer mudança, causar uma mudança positiva na vida de alguém Pela época era complicado para a mulher entrar na política, para a mulher ter essa possibilidade Tem que ter coragem, determinação, tem que ter muita força E a certeza do que você quer faz com que você atravesse esses percalços A boa política, ela pode fazer uma diferença perfeita na vida das pessoas, no dia a dia Eu fico indignada com o fato que quando as pessoas terminam o período eleitoral Se elegem e aí todo mundo é inimigo de todo mundo Então assim, isso é uma das coisas que eu acredito que atrasa muito o nosso estado e o nosso desenvolvimento O legado que eu quero deixar para a Paraíba é de que é possível fazer uma política diferente Que existe sim pessoas sérias e que buscam fazer diferença para a vida de todos Olá, eu sou o Cássio, candidato a ser a sua voz no Senado Que a política de reajustes quase que diários do preço do combustível é insustentável O governo é que quebrou o Brasil O atual governo tem uma credibilidade questionável É necessária a redução dos impostos para baratear os combustíveis Basta, ninguém aguenta mais Aumento de impostos Seu, não dá mais Marraba É prazer, viu? É só fã de vocês que eu te dizer Obrigado, obrigado O que nós queremos são propostas para que o país possa voltar a ter estabilidade Receber investimentos e voltar a crescer Criando empregos, reduzindo impostos, cortando privilégios Reduzindo a máquina do Estado Peço de novo o seu voto Para trabalhar e honrar ainda mais a sua confiança O Cássio é Cássio Aparar e papar demais O Cássio é Cássio Aparar e papar demais O Cássio é Cássio Horário reservado ao Partido Patriota 51 Começa agora o programa dos deputados da coligação A Força do Trabalho 4 Sou Luzenira Graduada em Serviço Social e Administração de Empresas Militante dos Movimentos Sociais E Presidenta do PT de João Pessoa Na Assembleia Legislativa Lutarei por políticas públicas que assegurem igualdade e justiça social Sou Luzenira 1310 Sou Maria Marques Cajazeirense Candomblesista Moro no bairro do Sul Sonários 2 em João Pessoa Defendo a igualdade de gênero, cultura popular e tradicional Ciganos, indígenas, quilombolas e povos de matrizes africanas No dia 7 de outubro Lula presidente E Maria deputada estadual 13013 A nossa voz pela diversidade Sou Cidna Oliveira Militante dos movimentos sociais desde os anos 90 Sempre batalhei em defesa das minorias E agora pretendo levar essa luta para a Assembleia Legislativa Por isso eleitor, peço seu voto Contribua para um novo caminho E digite 13222 Cidna Oliveira para deputado estadual Olha, eu tenho aprendido que não adianta reclamar A gente precisa participar e fazer diferente Meu nome é William Vera, 70000 Caro leitor, sou o capitão Ronaldo Minha luta será em defesa do trabalhador público e privado Capitão Ronaldo, 792 O enfermeiro amigo No ar o programa dos deputados estaduais da coligação Força da Esperança 2 Em João Pessoa, foi implantada a maior rede de UPAs do Estado Foi também na capital que foi feito o maior programa habitacional da história da Paraíba São quase 7 mil casas populares entregues que beneficiaram 30 mil pessoas Imagine o que pode ser feito em todo o Estado Com o sério governador, quero ser deputado estadual para defender esse projeto na Assembleia Sou Zênia de Bezerra, 43660-43660 Antes de voltar, é preciso pesquisar Sou Emmanuel Santos, candidato a deputado estadual pela segunda vez Em 2014, fiquei na primeira suplência Desenvolvo um trabalho social na grande João Pessoa Com meu pai, o vereador João dos Santos Com quem aprendi a fazer uma política diferente Sempre ao lado do povo, na porta de casa Não só na época da eleição Para a continuação e a ampliação do nosso trabalho Vote 43456 Emmanuel Santos, deputado estadual, humano de sempre Nossa missão é trabalhar pelas pessoas Quando fui prefeito de São Bento, conquistamos um grande desenvolvimento social Agora, como deputado, várias cidades da Paraíba foram beneficiadas através de recursos Nosso projeto precisa avançar Vamos seguir em frente Conto com você Vote Galego de Souza 11222 Para construir uma Paraíba mais forte, faço da boa política uma missão Com apenas 26 anos, fui eleito prefeito da cidade de Esperança Fizemos um mandato voltado à eficiência e transparência administrativa Com muitas conquistas em diversas áreas Saúde, educação, assistência social Agora, tenho como desafio levar essas ideias para todo o estado da Paraíba E por isso, peço seu voto de confiança Vote Anderson Monteiro 20147 Sou João Henrique, oficial da PM, advogado, ex-membro do Tribunal de Ética da UAP E ex-juiz do TRE e deputado estadual por três vezes Novamente, coloco meu nome à disposição Para continuar trabalhando pelo Cariri e por toda a Paraíba Temos dezenas de projetos importantes Que beneficiam os mais carentes Para continuar lutando por saúde, educação, segurança pública e inclusão social Vote João Henrique, 45 mil Ética, compromisso e trabalho Termina agora o programa da Coligação Força da Esperança 2 Começa agora o programa da Coligação na Força do Trabalho 5 Por uma transformação na política, um mandato colaborativo Em defesa da vida e da família Vote Rauni 25123 Sou Aderaldo Gonçalves, servo de Deus Conto comigo, conto com o novo Vote 33333 Fui relator da CPI da Telefonia Que garantiu mais de 200 milhões em investimentos Sonido Abassone, deputado estadual 18177 Você conhece o meu trabalho Conto com você Marina 18 Força da Esperança 4 Sou policial rodovério federal e vereador de João Pessoa Autor de leis como Bolsa Atleta Municipal Meia entrada para professores Isenção de IPTU para policiais civis e militares E criação do Polo Gastronômico de João Pessoa Temos vários projetos sociais com crianças carentes Voltado ao esporte e atenção aos idosos Agora o desafio é a Paraíba João Almeida 7777 Tamo junto Começa agora o programa dos deputados Da coligação à Força do Trabalho 3 Sejam bem-vindos à maior obra de mobilidade urbana da Paraíba Conquistamos 150 milhões Que possibilitarão a construção de 13 novos viadutos Como esse aqui Peça o seu voto para continuar esse trabalho Para votar com confiança É preciso conhecer Vote Lidolfo Pires 1911 Sempre junto de você E trabalhando pelo nosso Estado O trabalho de quem tem experiência Para conseguir melhores resultados Tem que continuar Conto com o seu voto Nabor 1011 Criamos o Cidade Madura Que hoje é referência nacional Em política pública para idosos Vote Cida Ramos 40400 Para ibanos Como presidente da Assembleia O governo teve a tranquilidade necessária Para fazer um Paribu melhor E mais justa para todos Sou Adriano Galdino Deputado Estadual 40444 Acredito e pratico A política que constrói bem comum Por isso sou candidato Meu nome é Estela Meu número 40000 Por isso eu vou com o doutor 4777 é a nova política O futuro chegou Alete som A vitória da nova política Sou o radialista Célio Alves Candidato a deputado estadual De número 40999 Quero ajudar João A seguir mudando a Paraíba Quero ajudar João a seguir mudando a Paraíba Dados e vocações de cada região Trabalho que iniciamos com sucesso Na prefeitura de Monteiro E na superintendência do SEBRAG Coligação porque o povo quer dois MDB-PR Governador É Zé Maranhão Chegou a hora de votar no novo E acabar com a velha corrupção Dela de Dutra 15111 Sou Amanda Guerra E quero representar a juventude na Assembleia Vote 15297 Meu nome é Antônio Carlos Sou candidato a deputado estadual Meu número 15122 Geração de emprego e renda Será prioridade em nosso mandato Aureã 15015 Amigo taxista Vamos ter um defensor na Assembleia Vote 15122 Vote 15800 Lázaro Cambuim Nosso projeto é levar escolhas de música Para todo o estado Max Junho O fisioterapeuta do povo Vote 15201 Deputado estadual Sou sargento Tapa Candidato a deputado estadual 15640 No dia da Consciência Nacional Vote Nenhuma Gabeira 15100 Deputado estadual Sou Sérgio Agra 15222 Tudo 2 Para Paraíba mudar Seu estadual Sargento Ivaldo Candidato a deputado estadual Númer 1555 Nada a pedir Só agradecer Paraibanos Irmãos O tempo é de mudança Ventura 15888 Horário reservado A coligação Porque o povo quer Quebrado cada um Quebrado cada um Quebrado cada um Chega Quebrado cada um Sou artista popular, construindo uma candidatura coletiva, porque segurança, educação e cultura precisam ser levadas a sério. Vote escurinho, deputado estadual 50-050. É rocha! A CIDADE NO BRASIL Quando Ricardo assumiu o governo, ele me convidou para fazer parte desse projeto que transformou nosso estado. E eu tenho muito orgulho de tudo que conquistamos até aqui. Essa nova Paraíba, que nasceu há apenas oito anos, é um jeito novo de governar. Com seriedade, com metas e compromisso de fazer o melhor para a nossa gente. Vamos juntos continuar trabalhando, avançando e construindo um futuro melhor para a nossa nova Paraíba. Seu papel foi muito importante em tudo isso. Porque em 2010, depois que nós ganhamos as eleições, quando chegou dezembro eu comecei a olhar a grandiosidade das coisas que a gente tinha que encarar pela frente. E eu disse, dê licença, eu te chamei, eu disse, dê licença, mas esse projeto tem que ter um condutor. E eu sei que esse projeto, ele vai continuar pelas suas mãos. Todo mundo percebe que você é a pessoa mais preparada. Você quebrou muita pedra. E aí, amigo, eu vou dizer uma coisa, quebrar as pedras que nós quebramos em 2011 não foi fácil, né? Não foi fácil. Não foi fácil, não. Mas essas pedras que foram quebradas, elas pavimentaram, de certa forma, esse caminho desse projeto. Isso deixou muito mais nivelado e dá continuidade a isso. Eu tenho certeza que vai ser uma missão muito grande, mas vai ser muito prazerosa. Porque a gente sabe do caminho que a gente percorreu. A gente sabe o que nós fizemos pra estarmos aqui nesse momento, nesse ponto. E daqui eu tenho certeza que pra frente é cada vez mais. A Paraíba precisa de mais e vai ter mais. Porque nós sabemos como fazer. Tenho certeza disso. Ele ajudou a construir nossa nova Paraíba E conhece cada pão desse chão Sabe muito bem o que o povo precisa Arregaça as mangas, vai e realiza Seu nome é trabalho Seu nome é João Vamos com o João Ele é gente como a gente Ele pega no batente Sempre encontra a solução Se embora com o João Vamos com o João João tá mais que preparado Construindo o nosso estado De corpo, alma e coração Se embora com o João O homem é João Meu povo Não tem outro não Quarenta A nova Paraíba Segue em frente com o João Quarenta O homem é João Meu povo Não tem outro não Quarenta Estamos construindo o nosso futuro Quarenta Eu quero me apresentar Meu nome é João A minha origem, a minha história A minha identidade própria Tudo passa pela cidade de Sousa E para a gente isso aqui era o mundo Criança É a fase mais importante Na vida de uma pessoa Que forma o cidadão Isso aqui é Rua Estreita Tudo vizinhos aqui E aí tem a casa de Aldiz aqui Opa Aldiz, você tá aí? Ele era amigo dos meus sobrinhos De Eduardo Jorge Nenê 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 de Aldalida Muito mimoso de Aldalida Hoje é Obrigado por tudo Aldiz Deus protege você Deus lhe abençoe Amém Sou senhora dos remédios E abençoe Isso aqui é A matriz da sua senhora dos remédios Eu orava aqui ao lado A primeira parte da minha vida Foi aqui Então nunca posso começar Nada sem vir aqui antes Era uma coisa Sensacional Vim pro Marizão Mas até o cheiro É como se eu tivesse Na época aqui ainda Como criança O dia mais feliz aqui Foi quando Nós fomos estrear O terno da sociedade Minha avó passou Acho que meses Costurando Naquele tempo Não tinha essa história De estar comprando Camisa pronta Foi o momento Que mais marcou O momento mais importante Aqui no Marizão Sem sombra de dúvida Foi a estreia Da Sociedade Esportiva Sousa Infantil Uma infância muito saudável Que muito mexeu com a minha história E com certeza Ainda está guardada De maneira muito forte No meu coração O sertanejo É um forte Tem essa motivação Essa determinação Essa raça De superar as dificuldades da vida Mas o amor supera tudo O que me move é isso Fazer as coisas com amor Com coração Porque quem faz assim Faz melhor Então tudo que eu faço Na vida é dessa maneira Com muito entusiasmo Com determinação Com âmbito Com alegria Vamos fazer as coisas Com muito propósito Acima de tudo O que move é saber Que essa motivação É para fazer coisas boas Pelas pessoas Se não fosse assim Não teria sentido de ser Fez movimento estudantil Depois conselho regional Inspirou as nossas creches Seu trabalho social Grande empresa presidiu E o porto de Cabedelo Deu exemplo na gestão Foi líder sem opressão No céu e Luciano Trabalho reconhecido Cuidando da nossa gente Projeto bem sucedido Pra Paraíba fazer mais Com trabalho e amor O nome de confiança É Lucélio 43 Governador Acesse nossos canais Conheça nossas propostas E faça parte da nossa campanha Lucélio 43 Governador Horário reservado ao Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificados 16 Basta andar por aí E a gente vê logo o que é que está acontecendo Minha mãe chegou às pressas aqui Ficou três dias muito mal atendida E quando eu tirei ela daqui Até a prótese dela foi trocada O problema do trauma é questão de mau gerenciamento A estrutura desse hospital é muito boa Como você diz muito bem Falta gestão Vamos corrigir isso Ele passou mais de um mês com a perna aberta Não foi feita a cirurgia Foi pra casa Se cuidou em casa Tem muita gente boa aqui dentro Funcionários Que infelizmente sofrem calado A falta de administração Nós fizemos esse hospital Entregamos a população E ele funcionava muito bem Não se ouvia reclamações que se tem hoje Nós fizemos o de Cantina Grande também E ele ainda está funcionando Sob o modelo da gestão direta Os serviços aqui são menos eficientes E custam muito mais Estou candidato para corrigir o que está errado E até preservar aquilo que está funcionando bem Mas não é o caso do trauma Caso após caso São relatados aqui Nos conduz ao mesmo diagnóstico O hospital está precisando de gestão E gestão significa Fazer funcionar a estrutura que já tem Para que os pacientes sejam bem atendidos Agora temos o compromisso De fazer o hospital regional do sertão da Paraíba Também de trauma e urgência E tem novas ideias para a segurança Policiais trabalhando com foco da inteligência E com melhores condições de salário E vem muito mais inovação por aí Eu sou tácio, sertanejo, casado, pai Minha mãe ficou viúva aos 20 anos E foi uma guerreira na nossa criação Eu ajudava meu avô vendendo cocada para Romeiro Tirei minha carteira de trabalho aos 14 anos Esse é o tácio Sem medo de mudar a Paraíba Vote 50 E responde a nossa criação